A gente vai finalizar aqui pra ir pra reunião, pra começar outros babacos. Olha a minha sogra, menina até agora. Mãe, deixa eu fazer, vai. Ai, minha filha. Olha isso, dê amor, gente. É amor de amor. Não é assim que grava? É vlog pro YouTube. Gente, eita, um coração apaixonado. Tem 30 coração. Eita, é amor demais. E eu aqui continuo gravando, gente. Olha como é. Pois tá aqui, essa daqui tá uma briga tão grande com essas fitas. Que só por Deus. Mas tamo junto. Ah, mas mostra os pijaninhas que a Sara comprou pra mim pro Rita. Olha, gente. Até a sogra tá nessa também, gente. Olha. Conjuntinho do meu gel. Da minha filhota. Ô, gente. Vocês querem que eu faça um vídeo com minha mãe de perguntas? E é só pra amanhã. Faz? Se vocês quiserem. Veja aí, gente. Vou ver. Tá criando, gente. Olha que lindo. Gente, eu não sei se isso aqui... Eu sei que é um viado, mas tá mais pra cabra. Fora. Vai, Leandro. Leandro, Leandro, você gosta de fazer isso? Vai. Puta merda. Mãe. O que você gosta? Chega a berra, mãe. A bicha chega a berra, mãe. E é isso aqui o dia inteiro, tá? Não é só no vídeo. É o dia inteiro. De repente passa o bonde. E vocês acham que eu tô morta? Pergunta que não quer falar. Minha mãe e meu pai, vocês tem lua de mel ainda? Com certeza. O dia a dia da gente é uma lua de mel. O que é? Ó o senhor Kerginaldo macetando, malandro. Caralho, o senhor Kerginal só com um sorrisinho de canto, filho. Caiu na rede e já... Peixe. Caralho. Todo dia nós se amamos. Mãe, tá bom de vídeo, né? Que fala que você como é que Leandro eu tenho. Será que o senhor Kerginaldo e a Maria fica trocando figurinha no WhatsApp tipo assim, tô pensando em você? Hum, vem aqui no quarto. Será que tá assim, velho? Tá uma parada mais... Serio pureza? Ê, Pepe, obrigado pelo 5 sabers. Tamo junto. Vai, mulher, roda. Mostrar atrás do cabelo, né? Viu? Olha, olha as pontinhas viradas. Olha a minha sogra. E tarada, tarada, tarada. Quando ele chegar, é essa cena que ele vai ver, óbvio, sem as velas, porque já vai ser de manhã. Ai, gente. Começou pelo banheiro. Olha, Zé e Luca, duas ali, eu só não ligo a banheira, nem passando a banheira, porque é muito quente. Aí tem um flash aqui, inadmissível, pode desligar. Nossa, o Leandro, a participação no vlog dele, é só ficar... Ele não falou uma palavra até agora, velho. Vai chegando, foi mal, ele foi embora. Dá pra ver tudo. Puta merda, velho. Por isso que quando eu cheguei, tava um cheiro de vela no quarto, velho. Aí colocou velões aqui, ali na mesinha, várias velucas. Olha o sofá com os nossos pijamas, bem combinandinho. A mulher vindo atrás, olha, a mulher é ser assim. As velinhas aqui, ó. Espero que ele goste, ó. Olha isso. Olha o Leandro seguindo, né? Eu não suporto mais isso. Olha que lindo, ó. As almoçadinhas, ficou tudo muito perfeito. Ai, espero que ele goste. Foi com muito amor, muito carinho. Aqui tem uns doces que a gente gosta, que a gente ama. Ai, homem, gente, ficou lindo. Parabéns, equipe. Pô, o Plutão mijou ali, certeza, velho. Agora vamos esperar. Olha o Leandro, ele não para, tá? A reação dele. Eu vou ter que estar acordada. É? Cinco horas da noite. Exato, vou ter que estar seis horas da noite, sete horas da noite chega. Então vamos tomar uma e vamos... Tomar uma. Espero que isso apareça. Vou estar acordada até ele chegar. Zé, fora. Desça daí. Sai daí, agora. Pô, gente, são que horas? Seis horas? É... Ah, você não gravou vocês tomando uma, né? Hum... Não gravou tomando uma. É seis e trinta e quatro. Não gravou, né, tomando uma. Pois a Thay dela fez a gente ficar acordada até agora, gente. Vamos perceber se ela já teve alguma diferença no vlog de antes pro de agora. Gente, aí ele mandou localização, né? Em tempo real, né? Eu tô vendo por onde ele tá. Aí eu vou acompanhando ele até chegar a ver. Quando ele tá perto de chegar, aí a gente vai lá e liga todas as velas. E você se esconde lá embaixo. Ai, mano, eu coloquei o pijaminha no vlog. Caralho. Eu vou pular essa parte. Não vai dar pra mostrar. É... Não vai dar pra mostrar. Tô assim, vendo a reação dele. É... Como é namorar uma maluca? Aí, ó. Ela sabe aonde eu tô, onde eu tô passando e com quem que eu tô conversando, irmão. Quando eu tava lá na Times Square, tava passando assim, ó. Aí vem umas mulheres que elas ficam pintadas de bandeira dos Estados Unidos. E elas vêm, tipo assim. Tira foto, tira foto. Aí você tem que pagar pra você tirar foto, tipo assim. Estou nos Estados Unidos com as mulheres, né? Aí eu tô passando, olhando pra um lado, pro outro. Na hora que eu vi um cutuquinho, que eu olhei pra trás. Aquelas mulheres tudo assim. Eu fiz assim. Misericórdia. Eu namoro a Taira Costa. Maluca. Ela é maluca. Sai correndo. Crazy. It's so crazy. Don't touch me. Crazy. Ah, ah. Ninguém entendeu nada. Ele vai ver se ela é... Rastreado, rastreado. Alexa, apagar luz da entrada. Tudo bem. Tudo bem. Olha, minha mãe. Minha mãe é falsa, velho. Minha mãe tava na varanda de casa. Eu falei, mãe, o que você tá fazendo aqui? Olhando pro nada na varanda dela. Ela te esperando. Nossa, deu mole. Demorei pra caramba lá embaixo. Fiquei conversando fiado. Dei o presente da minha mãe. Que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? Ah, não de novo não. Ah, amor. Você não fazia isso comigo não, amor. Não gosto de surpresa não. Mas que coisa mais fofa do mundo, meu Deus. Gente, eu já falei que eu não gosto de surpresa. É, galera, é assim que a gente é recepcionado. A gente não trouxe pra ela. Mini tênis. Você tem quantas câmaras instaladas? Começa a cornetar? Vai, com certeza. A roupa de cama? Tá. Olha aqui, velho. Olha o semblante. Vai, com certeza. Olha o semblante. Deixa eu mostrar o presente que ele trouxe pra mim. Olha que coisa linda. Combinou até com o cenário. Olha o semblante. Você tá procurando alguma coisa não no cenário que tá diferente? Que tá diferente? Diferente? Aham. Já imaginei o menininho pulando na cozinha. Papai, papai. Falei, porra, não é possível. Tá, é. Sim, aplausos. Uma coisa diferente. Que amo. Amor, você faz parte da decoração. Então, os corações? Os corações desgrudados da parede, mas o que mais? A cabeça nem raciocina mais, né, neném? Eu tô me dando a decoração. Não, era isso que eu ia mostrar. O quê? Era pijaminha, pijaminhas pra gente dormir igual. Ah, deixa de ser assim. É o pijaminho? É, o meu rosa do seu é o sim. Vou ter que me copar. Vou ter que... Porra, ela não cortou essas partes do vlog. Você vai usar não? Olha como é gostosinho o tecido. Você não vai usar não? Experimentar? Eu não vou gravar mais. Olha o meu cabelo. Ficou lindo, ficou fofinho. Copyright, mano. Ah, ficou meio. Olha aí. Nossa, bem quentinho. Bem quentinho, fofinho. Se você falar que eu tô mei mal, minha mãe veio aqui com dois pau e tem pedra. Tá louco, não tô maluco. O que você acha? Nossa, eu vi essa reação. Que isso aqui? Que isso? Ó, vazou meu perfume novo. Ai, vazou outro perfume novo. Ai. Olha como tá inglês, menina. Olha esses vídeos ali, a gente tudo em câmera. Fiquei assim, olhando e falei assim, você não reparou que tem alguma coisa de frente? Eu já imaginei assim, ó. Bebe, tô grávida. Meu Deus, menino. Que isso? Ah, você morre de medo, não morre? Eu não vou te agradar tão cedo. Trauma de quê, menino? Você já pensou que seria pai? Já. Que seria, seria pai. Você não conhece, não. De quem? Ah, longa história, né? Conta aí pra nós. O que começou? Nossa, olha a barba mesmo. Eu achei que eu ia ser, porque eu tava bem novo e ainda não tava preparado. Você gostou? É lindo, amor. Deixa eu ver. Ó, era pra ter 35, que eu ia usava. Enfim, gente, vamos finalizando esse vlog aqui, ó, meu look, pra receber o bofe. É só usar aí que ela volta com sotaque fortíssimo. Nada a ver. Tá parecendo que eu tô começando com as bichas, mas eu tô começando com as bichas. Inclusive, podem subir! Olha aí, olha aí. Olha a maratona, filha. Podem subir! Eu achei que era brincadeira, né? Vem que vem quicando! Vem que vem quicando! Olha aí, malandro! Se eu falasse uma coisinha mais danadinha, mais pra frente, zero pureza, ele fodeu. Ia vazar demais. Eu falo, nossa, amor. Hoje é eu e você, você e eu, aquela coisa toda. Como é que faz? Todo mundo escutando lá embaixo, todo mundo constrangido, olhando, tipo assim, e agora? A gente vai embora, finge que ninguém tá aqui. Caraca, tá todo mundo aqui em casa? Onde que tava todo mundo escondido? Escondido pela lavanderia! Tava todo mundo pela lavanderia! O Bruno tá se acionando lá atrás! Tava todo mundo pela lavanderia! Ah, meu Deus do céu, mano. Já tá? Caralho, se meu pai ver esse vídeo aqui, ele vai falar, Vitor, porra, tá fazendo vozinha de danada! Rapaz, tá...